Confira no vídeo de hoje! O vídeo que veremos agora é uma filmagem que foi enviada para o canal ClipStory E segundo eles, o rapaz que fez essa filmagem acabou partindo dessa para melhor poucos dias após ter gravado isso E a filmagem em questão foi cedida para eles pelo irmão mais novo do rapaz E ele fez isso para que eles pudessem analisar o que aparece no vídeo No vídeo, o homem está passando por uma passarela de pedestres E enquanto ele está ali, um clima muito estranho acaba tomando conta de toda a filmagem E o mais estranho de tudo é que ele acaba escutando um som estranho E até chega a olhar para trás Mesmo que esse som não seja tão nítido na câmera Foi exatamente isso que ele escutou Porém pouco tempo depois Mais uma vez, algo acaba chamando a atenção dele E é nessa hora que a filmagem se torna muito arrepiante Ele escuta o que parece ser a voz de uma pessoa E quando se vira, não demora muito tempo para ele avistar uma figura obscura Que aparece dentro do túnel E o que ele vê, deixa ele tão amedrontado Que ele acaba saindo correndo para longe daquela coisa E o mais estranho de tudo é que o irmão do homem que gravou o vídeo Acredita que o que aconteceu com ele tem a ver com essa filmagem Ele acredita que é como se algo já estivesse seguindo ele Para enfim levar ele para o outro lado E isso, com certeza, é de arrepiar Os rapazes do canal Ghost Tech Paranormal Investigation Estavam visitando uma antiga taverna em Londres E esse local, por ser histórico Já foi frequentado por todo tipo de pessoas Incluindo funcionários do governo E também criminosos Pois essa taverna fica ao lado de uma antiga prisão E a suspeita que se tem É que há muitos anos atrás Antes mesmo da prisão existir A taverna também funcionou Como uma espécie de prisão E esse seria o motivo do local ser assombrado E nesse dia Enquanto eles estavam investigando o interior dessa taverna Um deles começou a escutar O que parecia ser passos No andar de cima Ele escutou nitidamente passos no andar de cima Então após ficarem ali por algum tempo Eles decidiram subir para investigar o segundo andar E em um certo momento da noite Enquanto eles estavam tentando o contato Um dos rapazes disse Que viu nitidamente uma pessoa em pé ao lado dele E isso deixou ele muito assustado Ele ficou muito assustado com essa situação E por incrível que pareça A câmera dele realmente filmou O que parece ser um rosto muito estranho E desfigurado E ainda lá em cima Enquanto eles tentavam o contato Foi possível ver um vulto muito estranho Passando em um dos quartos Eles gravaram Algumas evidências muito assustadoras Dentro dessa antiga taverna E isso prova que o local É altamente assombrado Dois rapazes decidiram entrar Em um prédio industrial abandonado E a intenção deles nesse dia Era apenas andar pelo local Em uma espécie de aventura E quando chegaram lá dentro Se depararam com um local grande E completamente vazio E sinceramente Parece até um daqueles filmes de apocalipse zumbi Que a cidade fica completamente vazia E abandonada Porém um pouco mais à frente Enquanto eles andavam pelos corredores Uma coisa apavorante Foi notada por eles Eles estão passando por várias salas Que já foram escritórios E foi exatamente em uma dessas salas Que um deles percebeu Uma figura sentada em uma cadeira E o susto foi tão grande Que ele chegou a chamar o seu amigo Para olhar Porém quando eles entraram na sala Já não havia mais nada lá dentro Bem, pelo menos nada Que eles pudessem ver E nesse mesmo dia Eles ainda continuaram Andando ali dentro Daquele prédio E chegaram a presenciar Uma porta se fechando sozinha E aí o que vocês acham Seria um acontecimento paranormal Ou aquela porta se fechou apenas com o efeito do vento Mas antes de irmos para o próximo vídeo Convido você para se inscrever no canal Se não for inscrito E não se esqueça De deixar o seu like Para fortalecer E se você já fez isso Comente a palavra castor Que eu estarei dando Alguns corações nos comentários No vídeo que veremos agora Um homem estava dirigindo Por uma estrada de terra E quando ele estava se aproximando De uma ferrovia Começou a escutar o barulho de um trem Então por segurança Ele decidiu parar Só que enquanto esse trem passava Ele percebeu uma coisa muito estranha A primeira coisa estranha Que podemos perceber É que se trata de um trem muito antigo E um detalhe ainda mais estranho É que esse trem não possui um condutor E só isso já é algo Completamente assustador e arrepiante Mas um detalhe ainda mais bizarro Foi percebido por um outro usuário do TikTok Ok Por favor me diga Que eu não sou o único que viu isso Essa coisa Está aqui O que é isso? O homem que estava dirigindo Apenas percebeu que o trem Estava andando sozinho Sem um condutor Já esse outro rapaz Percebeu que no vagão de trás Havia uma criatura muito bizarra Que não dá para saber exatamente o que é Porém não há como negar Que se trata de algo muito estranho Mas aí o que você acha? Poderia ser uma aparição? Uma criatura? Ou pode ser apenas algo elaborado Para assustar quem passa pelo local Um rapaz estava caminhando por um parque Durante a noite E esse era o caminho que ele costumava fazer Para chegar em sua casa depois da faculdade Porém no meio do caminho Ele acabou se deparando Com uma cena muito estranha Então nessa hora Ele pegou o celular E começou a gravar E o que ele filmou É algo Digamos que muito estranho Ele filma Uma criatura de orelhas grandes Que está ali abaixada no chão Porém ao perceber a presença do rapaz Aquela criatura se levanta E começa a correr na direção dele E nessa hora O rapaz não vê outra alternativa A não ser também sair correndo Esse vídeo é um vídeo de entretenimento Do canal JJPD Producciones Que é um canal de dois rapazes Que criam figuras assustadoras Usando efeitos visuais Mas se fosse uma criatura real Com certeza você sairia correndo Um homem estava andando durante a noite Por um conjunto de casas Que fica em sua propriedade E não dá para saber ao certo Qual a intenção dele em estar por ali Mas provavelmente Deve ter percebido Algum barulho estranho em seu quintal Só que quando ele se aproximou Do que parece ser uma garagem Uma coisa muito estranha Foi filmada por ele Ele filmou uma figura Que estava pendurada na viga da garagem Olhando para ele E isso com certeza deve ter feito O sangue dele gelar Mas não foi só isso Em uma outra ocasião Ele estava andando mais uma vez Por esse local E enquanto filmava Mais uma vez Algo estranho aconteceu Ele se aproxima Do que parece ser Uma espécie de depósito De ferramentas E percebe que a luz Está piscando sozinha Só que do nada Aparece uma figura Muito estranha lá dentro Então na mesma hora Esse homem corre Para tentar interceptar O possível invasor Só que para a surpresa dele Quando chega lá Acaba não encontrando nada É, pelo que parece Alguma coisa Ou alguém Está tentando se esconder Na propriedade desse homem E em um outro dia Ele escutou um barulho Em seu sótão Então achou melhor Dar uma olhada Para ver Se não era Algum animal Ou talvez Até mesmo Um invasor E mais uma vez Ele acabou Não encontrando nada Em um outro vídeo Gravado por esse homem Ele estava andando Por sua propriedade E enquanto estava dentro De um galpão Foi possível ver Alguma coisa Estranha se movendo É, não dá para dizer Que é algum acontecimento Paranormal Mas, de qualquer forma Esse homem está gravando Alguns vídeos Muito interessantes Fala galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Não se esqueça De deixar seu like Para ajudar o canal E se não for inscrito Se inscreva Para não perder Nada do que rola Por aqui Não se esqueça 氏